Fica quieto, meu parceiro. Olha o peixinho como que tá dormindo, mano. Você não nada um pouco com eles aí, que tá calo pra nada. Mano, essas horas da tarde, os caras nadando, mano. Tô na maior inveja, mano. Rapaziada... Olha o outro lá, onde que tá? Lá atrás, troca. Aquele lá parece um tubarão, mano. A vida do peixe é a melhor vida que tem, porque eles ficam todos nadando, roletando. É, mas e quando vem os grandão pra pegar eles? Aí eles entram nas ideias. Ah, tá. Aí eles pegam, pega, só tem uma chance. Rapaziada, vamos ao que interessa. Olha esse peixinho aqui que nós achou na rua. A gente achou dois. Um daquele e um desse. O cara tava na fabriquinha de mudança, mano. A gente passou e tava lá caindo no chão. Não sei se foi porque rasgou ele e jogou fora. Aquele lá tá zoado. Tá toda torta a vareta. Aí deu pra gente. É. E aí foi aqui. Só que vamos ter que emendar isso daqui, porque eu vou fazer uma coisa que eu vi o Léo fazendo, rapaziada, e me interessei muito. O quê? O que ele fez que ficou muito da hora de diferente? Não, eu vou falar aqui. Rapaziada, tamo aqui se iniciando mais um vídeo pra vocês, certo, meus parceiros? No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma... Ô, é Sputnik, né? O nome? É Sputnik. É Sputnik. Pera aí, mano. Não, pera aí. Olha o que eu tenho aqui. Ixi. Não. Mano. Você tá louco. Quase sem rasgo. Sai daqui, mano. Vai, você... Não, você vai acompanhar meu vídeo, mano. Ô, faz com essa cor aqui, parceiro. Ô, pera aí, pera aí, mano. Calma aí que o durex tá aqui, mano. Pera aí. Você vai fazer com durex ou com cola? Vou colar ele, porque ele tá rasgado aqui, mano. Rapaziada, você viu? Ele quase rasgou o bagulho já antes de comer. Essa cola não rasga. Essa cola não rasga, aí tá bom. Olha, mano. Olha esse pirro danado, mano. Ô, vem pra cá pra fora, mano. Não aguenta ficar trancado dentro do bagulho aí, mano. Ô, vamos analagem? Vamos fazer analagem? Vamos fazer analagem? Não, vai tá ventando muito. Aqui, aqui. Não, não. Olha isso aqui, rapaziada. Rasgou aqui, a gente só vai remendar. Ô, por trás ou por frente? Por trás. Você gosta de colar por trás ou não colar na frente? Por trás, né, mano? Por trás é melhor. Ó, rapaziada, eu vou segurar aqui, ó, o procedimento. Você já sabe, né, do emenda. Estica aqui, põe a mão ali, mano. Só um salve. Que só um salve, meu parceiro? Você quase rasgou o bagulho inteiro, mano. Aí. Como que rasga? Faz certinho, faz certinho. Isso, agora aqui. O plástico bate? Sabe o que o plástico faz quando bate? Bate e tchau. Ele bate e quica. E quica. E quica. Ô, cadê a cola? Rapaziada, eu não sabia que era tão fácil de fazer uma sputnik, aquela que tem a barbataninha. Eu não sabia que era fácil. Mano, ô, que tontura que deu agora, mano. Fala, foda. Mano, a gente ficou assistindo tontura aí. Não é daí. Vixe, ó. Ô, vai fazer dessa cor? Ela é rosa com a cor rosa. Vamos, chega aí, chega aí. Três aqui, traz aqui. Ô, pega um pedacinho de linha também, Léo. Tem um pedacinho de linha? Tem um pedacinho de serol. Hã? Tem um pedacinho de serol. Vixe, aqui, aqui, ó. Rosa. Tem uma linha... É, rosa. A barbatana rosa, mano. A barbatana rosa com ela rosa. Vai ficar top? Vai combinar. Eu acho que vai ficar top. Nossa, mano. Rapaziada, deixa muito like nesse vídeo, mano. Porque essa sputnik é a sputnik, mano. Porque o bagulho fica parecendo... Ó, rapaziada, já vai o tutorial. Sobe um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais. Deixa eu ajudar. É, mano. Tá ventando, é vento danado. Falar pra você. Dá um tequinho dessa linha aí. Tá com serol? Não. Mas dá pra cortar? Dá, porque é a de... Ela tá engomada, né, Serenha? Rapaziada, vai ficar com isso. Ó, como que faz, tropa? Você tem que pegar uma folha assim, ó. E colocar o centro da vareta, tipo, bem aqui. Não, desce um pouquinho mais, desce um pouquinho mais. Aí. Aqui. Aí, rapaziada, a gente vai ter que dobrar pra cima e cortar esse lá, esse triângulo e esse outro triângulo aqui. Será que vai ser certo? Vai. Já deu certo. Você não tá entendendo. Corta aí, Léo. Pera aí, pera aí. Joga aqui, joga aqui. Pera, passa aqui, passa aqui. Passa aqui, ó. Pera aí, faz certinho. Pera aí. Pera aí. Não, não, não. Calma aí, calma aí, mano. Aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vai. Eu vou segurar aqui, ó. Sim. Você puxa a folha aí, vai. Vai. Vai, vai, vai. Faz certinho. Vai, vai, vai. Isso, isso, isso. Ixi, mano. Ixi, mano. Ixi, mano. Eita, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, folha danada, mano. Aí. Aí vai cortando assim, tropa. Se você tiver tesoura, é mais fácil. Só que com linha é mais fácil ainda. E aí, esse lado... Pronto. Essa folha aqui a gente vai usar. Vou deixar aqui do lado da cola. Aqui, ó. Cola em cima. E esse... Não, passa a linha primeiro. Aí. Não dobra primeiro. Daí. Põe a linha aqui, ó. Daí. Não, faz a linha. Aqui, ó. Tem que fazer o vinco, mano. Vai ficar facinho. Aí. Mano. Ô, você acha que vai ficar da hora? Vai combinar? Vai ficar chave. Essa daqui com essa? Vai. Pode? Pode. Ei, pera aí, mano. Não, 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 não. Tem que dar uma... É, vai desse lado. Pera aí. Pera aí. Vai. Aí. Pode ir, pode. Vai certinho, vai certinho. Olha, rapaziada. É muito bom soltar o bagulho assim, mano. E esse lado aqui... Tá pronto! É! É! Olha o tamanho do bagulho. Do bagulho. Ih! Do bagulho, não. Ô, agora... Cadê a cola? Cola, cola. Vida do contrário. Vida do contrário. Isso. Pega a cola aí, mano. Aqui, ó. A cola tá aqui. Deixa eu abrir o bagulho. Já gira aí, gira aí a parada aí, mano. Mano do céu, rapaziada. Pode passar? Pode. Passa tudo aqui assim, certinho, ó. Bem na pontinha, bem na pontinha. Aê, mano. Passa bem na pontinha. Só um chorinho. Exatamente. Aqui, rapaz. Esse daqui, mano, é a melhor raia pra você fazer, rapaziada. Não, passa de um lado, só de um lado, só de um lado, só de um lado. Depois passa do outro. Entendeu? Rapaziada, é bom vocês fazerem isso daqui com o peixinho, porque ele não vai rodar, mano. Ele vai subir muito mais fácil do que você tentar subir ele de raia. Vai, segura aí. Então ele vira uma raia, só que faz um barulho danado, mano. Não, você espalhou, tem que espalhar, mano. Aí, aí você passa a cola, rapaziada. Igual tá aqui do outro lado, ó. E cola certinho. Ela vai ficar com uma barbatana danada. Falou, meus peixinhos. Não é não? Danado. O que você tá achando disso, ô menino de narané? Mil grau. Mil grau? É que até eu gostei de aprender que eu vou ficar fazendo em todo vídeo. Vai ficar da hora, né? Vou parar de pinar peixe, eu vou pinar só pipa assim. É, só vou me pinar pipa assim, porque ele não roda, não tem que gastar com rabiola. Só tem que achar um teco de folha. Não é não? Fica diferente. Muito diferente. Essa pontinha aí nós corta ou você acha melhor deixar assim? Eita, cola danada. O que ele tá fazendo, mano? Nossa, é muita cola agora. Pô, não é o que isso aí, mano. Você vê se é piscador, é? É. É, não é o que? Traca dos carinhos. É, velho, peraí, mano. Aí já era. Não, mas tem que dobrar isso aí, mano. Se não é, não vai sair. Não vai sair. Rapaziada, olha como ela fica. Sabe como tu, louco? Ô, na hora que o bagulho puxa. Essa aqui, não, não, não. Ó, peraí, peraí. Não, peraí, senão vai soltar, vai soltar, mano. Peraí, mano. É um peixe, eu acho que é um peixe. É um peixe, é um peixe. É igual aquele peixe. É igual o peixe. Peraí, mano. Ô, peraí, peraí. Rapaziada, calma aí. Esse tec de linha aqui, mano. Esse tec de linha aí pra fazer o estirante, mano. Será que dá? Tá, pode fazer de linha de um, rapaziada. Essa linha é forte, de linha de um. Ficou muito louco, ficou muito louco. Ficou top, troca. Não, esse daqui merece muito like. Tá vendo, rapaziada? Muito like. Mano, é só colar certinho, mano. E já era. O mais difícil é esperar secar, mano. Calma aí, vindo aqui pra gente. Mas vai dar tempo de secar certinho. Que até a gente montar, ó, o rinho com a chave de fenda. E outro furinho aqui, ó. Chave de fenda não, essa aqui é chave de fenda. Aí, ó. Mais pra cima. Eita, mano. Quatro dedos, ó. Rapaziada, cinco dedos. Cinco dedos é o furo. Cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos. Faz certinho, faz certinho. De linha em um mesmo, mano. De dois, cara. Ixi, mas ele vai ficar curto essa linha aqui, mano. Só tá aí, só tá aí, meu parceiro. Ixi, mano. Olha o que ele tá querendo fazer, mano. Só passa a linha aqui dentro. Ixi, ele vai querer fazer assim. Tem que fazer com nó, mano. É melhor, mano. Aí, ó. Vai ficar top isso aí, hein. O procedimento do carro chave é diferente. É, porque se você precisar subir o estirante, você não consegue, porque não tem nó. Desperto. Aê, moleque. Gostou? Gostei. Pera, pera. Gostei, gostei, gostei. Até fazer isso daqui, o bagulho vai... Ô, solta aqui no chão, senão vai amassar aqui, mano. Pode soltar aí. Aí, puxa, puxa, puxa. Boa, moleque. Fez certinho agora, hein. Agora você fez certinho. Não, pera, 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 pera. Aí, não, 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 não. Aí, aqui, aqui, aqui. Não, 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 não. Aqui embaixo, aqui embaixo. É muito fácil de fazer essa... Esse peixinho, mano. Não, pode considerar peixão agora. Putinica. Por que colocou esse nome nesse bagulho aí, mano? Foi nós, foi nós que inventou. Foi nós que inventou, né? Nós que inventou. É nós que inventou, rapaziada. Por quê? É nós que inventou a bagulha. Já era. É esse putinica. Comenta aí, se vocês acham que foi nós ou foi os caras. Não, tem que fazer estirante de raia. Aqui, ó. Faz certinho. Faz certinho. Deixa o Léo fazer certinho. Faz igual o que você fez daquela lá, mano. Que aquela lá ficou top no alto. Olha lá, ó. Eu fiz mais ou menos um pouco pra baixo aqui, assim. Assim? É. Depois nós vamos ver quantos dedos que deu. Eu passei com a escutinha aqui naquilo. Essa ficou muito louca, hein? Mano, tem um pipa no alto, rapaziada. Então vai dar pra testar certinho. Se nós colocar rabiola nisso aí. Aí, vai ficar. Não, sem rabiola, baguei a escutinha. Mano, deixa eu segurar. Deixa eu segurar aqui pra ver. Pera aí, mano. Olha. Se lique isso daqui, tropa. Mano. Ficou da hora, mano. Pior que fica da hora, não fica? Mano. Calma aí, deixa eu fazer certinho. Olha isso. Rapaziada. Esse vídeo aqui. Calma aí, deixa o bagulho. Ó, deixa secando aqui, tá? Eu tô com vontade de dar um chute nela. Não, vamos deixar secando. Não, porque você gosta de rasgar pipa, mano. Você é besta, é? Você é besta, é? Calma aí. Você é besta, é? Não, não, não. Deixa eu falar. Eu vou fazer uma no meu canal, a Sputnik, vai tirar um relo. Minha Sputnik vai ser a sua. Demorou. Pode passar? Então, já sei. Rapaziada, esse vídeo aqui vai ficar de tutorial pra vocês aprenderem a fazer o bagulho. Vocês viram que é facinho, hein? Mano, em cinco minutos a gente fez isso. Agora, a gente vai esperar secar. Já pega a laçua lá e vai montando. Pode ir montando. Eu vou fazer a minha hora no meu canal. Demorou, vai vir na sequência. Rapaziada, próximo vídeo, a gente vai pro X1. Eu versus o... Não, não. Não, não. Nós tem que testar a nossa. Eu vou testar a minha e testar a sua depois. E depois nós na aça. Demorou? Demorou. Fechou, rapaziada? Então, vai ser esse o vídeo, rapaziada. No próximo vídeo, vocês vão ver nós testando isso daqui e indo pro relo. Então, deixa muito like nesse vídeo. O canal do Menino Léo tá na descrição que ele tá sentando chegar num casinho, rapaziada. Então, vamos ajudar ele. E... Olha o que eu fiz. O cara de pros passarinhos pular corno. É! Vai, vai, vai! É! E, rapaziada, o canal do Menino Arana também tá na descrição. Ele tem que bater 500k, rapaziada. 500k, rapaziada. Ah, não. Até mês que vem. Mês que vem. Falta pouquinho, rapaziada. Então, uma forcinha sua, uma forcinha dele. Entendeu? Vamos de marcha. O procedimento, vocês já sabem, rapaziada. Deixa muito like nesse vídeo, que é esse putininho que ficou top. Então, tchau, tchau, tchau. Alanzinho, tu tá na casa. Valeu, forte abraço e fui. Vou pular aqui, vou pular. Então vai. Vai? Danado. Tchau, tchau, tchau.